O Josh Waitzkin conta o caso que ele estava andando na rua, indo dar uma aula de xadrez e ele repara numa mulher que está esperando para atravessar a rua, claramente imersa no mundo dela, ela está com o headphone ali dançando um pouquinho no ritmo da música e ela acaba olhando para o lado errado antes de atravessar. Vem um ciclista e ele consegue desviar tempo e dar só um esbarrãozinho nela. E ele fala que esse foi um momento crítico na vida dessa pessoa, porque se ela nesse momento tivesse saído do estado desatenta dela para um estado de alerta, ela talvez tivesse dado um passo atrás e nada mais teria acontecido, percebido que a rua na verdade estava no sentido oposto ao que ela imaginava e tudo bem. Só que ao ter recebido o esbarrão, ela está no estado de raiva, de preocupação, de incômodo e ela se vira para discutir e gritar com o ciclista que esbarrou nela. E nisso, ela está de costas para uma rua com um trânsito em velocidade, um carro está vindo logo atrás e acaba atropelando ela. Ele conta que depois vem a ambulância retirar ela e ele segue para dar aula dele e ele acaba falando isso na aula de xadrez. É interessante fazer essa relação com o xadrez, eu não faria naturalmente, eu diria, acho que quase ninguém. Ele fala como é muito comum a gente não estar no momento presente, mesmo num jogo tão calmo e aparentemente passivo como o xadrez. Ele fala que muitas vezes quando você faz uma jogada errada ou quando você é pego numa armadilha, você começa a olhar para trás em vez de ficar mais alerta e mais no presente. A gente raramente presta atenção a esses sinais da vida. Muita gente poderia dizer que esse ciclista batendo nela foi um aviso, ela poderia ter se ligado e falado, perigo, deixa eu voltar a minha atenção para o momento presente e olhar para entender o que está acontecendo. Mas ao invés disso, ela ficou presa num erro do passado, ela ficou presa a raiva, uma coisa que faz ela olhar para trás e tentar discutir e acabou que infelizmente ela deixou de prestar atenção ao momento e isso foi perigosíssimo para ela. Mas isso pode ser um grande presente se você souber receber, se você souber criar um espaço vazio para entender o que está acontecendo. Muita gente fala que esse é um dos objetivos da meditação, criar um espaço entre o estímulo e a reação. Às vezes isso é automático, eu tenho um estímulo direto para reagir, no caso dessa moça, ela tomou os barrões, ela virou direto para xingar o cara e reclamar e ficar irritada e dar vazão a essa irritação. Mas às vezes é mais interessante você conseguir aumentar esse tempo e decidir se essa é a reação que você realmente quer ter, receber esse presente, receber esses avisos e conseguir refletir se nessa nova circunstância, qual é a ação que você de fato quer tomar.